Vamos agora de Me Chama Que Eu Vou, direto do bairro da Velha. Gente, moradores ali da região da Velha estão tendo transtornos com uma obra, adivinha, inacabada. É que tinha previsão de ficar pronta em novembro do ano passado. A nossa equipe foi lá. Coloca na tela pra gente. Vai lá. No quadro Me Chama Que Eu Vou de hoje, a nossa reportagem está aqui no bairro da Velha, em frente à escola Natália Winkler. Porque na rua João Bizesque, uma obra que foi prevista para ser terminada em novembro do ano passado, ainda não foi acabada. A gente pode ver que ela traria bastante benefícios para a comunidade do bairro, para os pais que têm alunos aqui na escola, porque prevê diversas modificações na estrutura de toda a rua. Eu estou até aqui com o projeto inicial desta obra, e o que a gente vê neste momento é nada parecido. Aliás, a empresa responsável também não deu mais as caras por aqui. Placa de trânsito solta, calçada sem proteção, rua estreita cheia de carros estacionados e nenhuma faixa de pedestres em frente a uma escola municipal. Essa tem sido a realidade dos moradores após o atraso das obras de pavimentação da rua João Bizesque. O projeto original tinha previsão de término em novembro do ano passado, só que, segundo os moradores, esta foi a data que as construções iniciaram. E nós queremos que, conforme o projeto seja finalizado, que coloque a faixa de pedestre que hoje não tem, que instale o guarda-corpo, que as crianças correm risco de cair ali na lateral do muro da vizinha, que também conserte o calçamento, que a obra mal foi entregue pela metade, já tem manutenção para fazer. Uma das reivindicações da comunidade, dos moradores e também dos pais, dos alunos da escola, é que seja instalado aqui no lado desta calçada suspensa um guarda-corpo. Isso para trazer mais segurança, principalmente porque no horário de saída ou entrada dos alunos, a criançada acaba passando por aqui, muitas vezes quer dar uma olhadinha no muro, quer pular por aqui, é bem perigoso também porque é alto, tem um matagal, a gente não consegue nem ver onde é que é o chão. E aqui eu converso agora com a dona desta casa. Como é que está a situação aqui? A senhora já viu crianças chegando por aqui, pulando, é perigoso? Já peguei crianças se esquivando ali para olhar dentro do meu muro ali. Eu já peguei, está muito perigoso isso aí. Os moradores também pedem mais atenção ao trânsito da rua. Como ela é sem saída e bastante íngreme, em horários de mais movimento da escola, os motoristas precisam descer de ré. O trânsito aqui, na hora de estar pegando as crianças, é bem movimentado. O que precisaria aqui? Uma placa de proibido estacionar. Assim, só para embarque e desembarque mesmo, né? Porque acaba dificultando para os pais, trazendo as crianças para estar manobrando o carro. E aí um está subindo, o outro quer descer, não tem como, né?